Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui, gente, assistindo Vitórios. E hoje eu tenho a minha família fan5, aí vim dormir aqui em casa. Essa vai ser a minha melhor garice. E eu vou gravar um vídeo até de noite e amanhã eu acho que eles que vão gravar. Porque amanhã é aniversário da Sofia. E hoje eu estou aqui, gente, deixa eu ir lá fora, meu Deus. Oi, gente, dá um oi para o meu vídeo. Oi, 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 oi. O que vocês estão fazendo? Já está para a visita, vai vir visita aqui hoje, gente. Sim, a gente está fazendo boboia, bota com o feijão. E carne assada. E carne assada. Costela de porco assada e vai ter arroz também. Isso. Eu fui feita para comer. E a gente também vai fazer snack, que é, como fala, chips, é salgadinho. Com cheddar. E, gente, enquanto eu espero, olha o que eu vou comer. Eu vou comer esse queijo aqui que eu vou explicar para vocês como ele funciona. Olha só, ele é um queijo. Atualização, gente. Eu pensei que eu ia usar domingo, mas hoje é sábado. Então amanhã não é o aniversário da Sofia. Amanhã é o pré-aniversário dela. O aniversário dela é segunda-feira. Gente, esse queijo funciona assim, ó. A gente tem que ir comendo fiozinho por fiozinho. Eu amo. Chegaram! A voz está aqui. E a voz estava gravando no TikTok. Se explique, se explique. Derramei o arroz. Complicou. E agora? Se você tentar levantar, só vai derramar mais. A gente vai ter que fazer uma panora. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, rapida. Meu Deus, deixa eu sair daqui. Uma panela de arroz inteira no chão. Não, uma panela de arroz não. As três panelas de arroz. Olha lá, gente. E tem arroz até aqui, ó. Tomara que isso me traga sorte. Diz que arroz é sorte quando as noivas casas jogam arroz na moia. Não arroz na noiva. Não arroz na aldeia. Gente, agora estamos aqui comendo um salgadinho. Eu nunca tinha comido e é muito bom. Sério? Sério? Sério, mas eu tô totalmente ameaçando aqui com o cheddar. Eu vou até tirar a foto, porque eu sempre vejo e nunca compro. Mas aquela marca já rola. É, no aniversário da Fabi teve também, não teve? A gente adora. E eu não tirei foto, aí eu não lembrava mais qual que era. Tem que ser. É muito... É marca tosse. É muito típico daqui isso aqui, gente. Esse queijo aqui. É, a batatinha. É, o típico. Não, mas tem mais ali. Agora a gente vai comer, gente. Olha, a Poli fez bobó. Minha mãe fez costela de porco. Eu fiz só um pedaço, a mãe fez outro. Arroz, ó. Eu tenho medo de me queimar. E feijão com linguiça. Linguiça. Gente, é o aniversário da Sofia daqui a dois dias, né? Eu falei já no começo do vídeo. Então eu vou dar um presente pra elas. Não mostra atrás. Vamos mostrar atrás. Obrigado, gente, que aqui é normal as pessoas darem dinheiro de presente pra pessoa. 50 dólares. Gente, tem até um negocinho aqui dentro. Ai, não tá faltando. Ah, que legal. Eu nunca tinha... Você tinha que ter escrevido. Ai, acabou. Ela não consegue falar. Vai, fala um, fala um. Happy birthday. Olha aqui, todo mundo já se servindo a minha jantinha. Ai, nem vou precisar mais dar o aniversário da... Uai, você quer dois? Quantos mais, né? Não, tô me sentindo. Estamos agora comendo. Pô, olha a diferença. Olha o prato quadrado. A Sofia tá ali. Sofia? Tô me servindo. Gente, a gente tá... Agora estamos aqui, gente, no sofá falando sobre Jordan. Mãe, você vai me dar um Jordan? Se eu vou te dar um Jordan? Você tá me filmando? Tô. Depende, se for um Jordan é baratinho. Ah, tá. Então você não vai me dar um Jordan. Deixa eu ver o qual que a Sofia gosta. Eu tô procurando alguns aqui. Eu gosto. Olha isso. Clarinho. Eita, pera. Tem que focar. Aí, olha. Olha, olha esse lindo. Olha, deixa eu ver, deixa eu ver, Polly. Polly, mostra. Vocês estão naquele site da China? Não. Olha, gente. Esse não, esse é o... Nossa. A Fabi tá querendo esse. Eu achei esse o mais bonito também. É verdade. Tá linda. Aquele meme que é assim, ó. É verdade. E esse bilhete? Uhul! Sacou! Uma coisa que eu faço muito com vocês. Briga! Eita! Que mãe brava! Líria, a gente tá com seu pai, vai saber. Vai, então tá. Tá com seu pai. Eu não sou. 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 Coisa. Drink. Quem que... Quem que dá pra nós? Garçom. Garçonete. Cozinheira. Mas qual é o nome da pessoa que trabalha lá? Oxe. Funcionário. Funcionário. Armei. Agora, a tia Fernanda, o Daniel e o Theo estão indo embora. O Theo está traindo a gente. O Theo não quer ficar. O Theo traidor. Traidor. Tá me tirando. Ele fugiu de mim pra vocês ficarem. O Theo, você não vai dar tchau pra isso? É, Theo. E o beijo das pessoas. Ele pulou eu. Não suporto mais o que estão fazendo comigo. A Valentina e a Sofia vão ficar, então eles estão indo embora. Agora são meia-noite, gente. E eles estão indo embora agora. Ele quer pra vir aqui? Ele resolveu. Só que não tem roupa. É, vem pra cá. São minhas roupas, cara de ó. Mas é uma roupa do Lano com camisola. É sério que ele queria ficar? Chegamos no meu quarto. Agora a minha mãe vai fazer uma cama no chão pra alguém dormir, que não vai ser eu. Vamos fazer um sorteio. Quem vai dormir no chão? Eu sou a dona da casa, então... Não, eu não dormi no chão. Não! Olha que delícia que fica. Fica tipo um bercinho, gente. Fica um bercinho. Fica um bercinho. Ali, gostei dela. Ela tá sentindo... A Valentina é legal, mas não. Eu vou pôr quatro edredons. Vai ficar uma cama super boncinha. Eu quero saber todos os seus segredos. Vamos falar dos boias. Tchau! Oi! Os boias da Sofia, gente. A Sofia é a pegadora. Agora estamos aqui no meu quarto. A Valentina na caminha. Eu aqui. Eu vou ir colocando meu pijama daqui a pouco. E eu aqui. O estígio aqui no meio de nós. Minha sobrancelha é linda. É sobrancelha, sabia? E o que eu falei? Sombrancelha. Mas é uma sombra. Não, mas é uma sobrancelha. Tô nem caí! Deixa eu ver se sou sobrancelha. Tira o óculos. Eu não reparo... Eu preciso fazer ela. Eu não reparo as sobrancelhas. Só na minha. Porque eu sou linda. Não entendi esse final. Agora nós três estamos no banheiro. Desligar a água, né? Espera, eu tô enxergando a minha mão. Estamos no banheiro. Escovaram os dentes. Ai, gente, eu sou a tiazinha que convoca. Cadê? Você via? Aqui, dentista, Fábio. E eu não consigo. Tá ótimo. Gente, eu já passei fio. E eu passo quatro coisas. Fio, escova, coisa da língua e máquina. O maluco é brabo. Agora escovamos nossos dentes. Vamos ir pro meu quarto silenciadamente. Agora a gente vai ficar deitada mexendo no celular e fofocando sobre os boys da Sofia. Gente, Sofia... Fábio, presta atenção. Gente, vocês concordam muito que a Fábio só falou que eu tenho vários boys. E eu entendo. E mentira. Tem nomes. Ah? Aquele menino lá. Ah, é? Aquele menino lá. Nossa. Que sorte. Eu não posso falar não, minha. Aham. Olha, Diva, você sabe o nome dos crushes da Sofia? Não, porque eu não tenho crushes. Gente, a Sofia... Eu esqueci o que eu ia falar. Esse foi o vídeo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô falando no baixo porque minha mãe e a Pauli e o Leandro já estão dormindo. Então, um super beijão. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.